Oi pessoal! Infelizmente a semana de moda internacional já acabou, mas não fiquem tristes. Hoje a gente vai reproduzir três maquiagens que bombaram nas passarelas internacionais. Vem comigo! Música Essas foram as três maquiagens escolhidas, vocês viram, é super fácil de fazer, né? Obrigada por verem nosso vídeo, um beijo e até semana que vem! Obrigada por verem nosso canal!